Olá, noveleiros! No vídeo de hoje vamos conferir o resumo da novela Bete, a feia em Nova Iorque. Vamos lá! Saiba tudo o que vai acontecer nas novelas Bem antes de passar na TV Entre no YouTube e pesquise novelas e CIA Escreva-se e você vai ver Bete, a feia em Nova Iorque, capítulo 86, segunda-feira, 25 de maio Depois que Nicolas mostra o documento que o incrimina Armando diz que ele faz bem em guardá-lo E pede que lhe entregue para que possa provar a inocência de Bete Armando chega na VM Seus pais, Hugo e Estevam, advogado da família Informam que foram vítimas de um plágio Anderson e Cindy chegam com seus advogados Dispostos a iniciar um processo contra a empresa Sob acusação de vender uma coleção que não lhes pertencia Roberto consegue convencê-los a desistir do processo contra a empresa E se compromete em devolver dinheiro Diante da situação financeira da VM Roberto faz uma proposta a Nicolas Que ele não terá como recusar Pois poderá custar a prisão dele de Bete Efraim sofre um grave acidente e é levado para o hospital Ao saber que o aconteceu com o ex-marido Ela pede ajuda a Charlie Daniel e Mata descobrem que roubou as informações Hugo fende inesita ao acusá-la de ter se descuidado E por isso roubaram os desenhos de sua nova coleção Se você não quer perder nada sobre a novela Entre em nosso grupo de WhatsApp O link está na descrição do vídeo Não se esqueça de deixar um like E se ainda não for inscrito no canal Inscreva-se Ative o sininho de notificações Para não perder nenhuma novidade Grande abraço e até o próximo vídeo E se inscreva no canal E se inscreva no canal